E ae pessoal, aqui é a Paloma, eu participei de uma FT10 contra o Tiagami do canal Furious Games. Essa FT10 foi organizada e patrocinada pelos apoiadores do canal Furious Games. O Tiagami é jogador de KOF, mas fizemos uma FT10 pela diversão. Vou deixar o link dos canais do Tiagami na descrição. Não deixe de segui-lo e confira os melhores momentos. A gente tá chegando no Natal, na paz, né? Ah, eu tô ali, velho. Ai. Eu não lembro nem o que me custou não, meu amigo. Olha aqui a mão. É. Isso. Ó, foi boa. Puxa vida, eu ia dar o meu lariat ali e não pegou. Pessoal, torçam por mim, por favor. Ah! Cadê o bagulho? Meu Deus! Cadê, moleque? Chega! Ai, errei! Não, peraí! Começou mal a Farofa, hein? Você não comeu, né, Farofa? Aonde? Então, para, então. Você já é brabo, moleque! Tá aproveitando tudo agora. Bora lá, Hill. Marinhamos o bíceps, Zoya de Hill. Pulei, filho. O que é isso? Gente, tá esperto. Não tem que fazer essa boa, não, velho? Deus, acabou meu ventre. Ah, não, 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 não. Ah, é isso. Ainda não morreu. Sempre assim. Ah, meu amor. Ah, meu negócio fica porra. Ah, ninguém, 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 ninguém. Puxando. Paga. Paga. Olha quem tá aí, o Fabão! Fabão, tá tomando um cacete, Fabão! Caralho, moleque! Agarrando de uso! Ai, ai... Que porra é a Duga, essa porra? O que é isso? O que é isso? Vai! Não! O boneco tem tudo! Puta que o paneu, meu E-X! Toma, pilão! Pula aí! Pula aí! Pula aí! Pula mesmo, vai! Pula de novo, pula! Ah, não tá preparado esse bagulho! Toma aí, vai! Tá achando o quê? Estrategia, filha! Estrategia? Calma aí, que você vai ver o seu! Ah! Socorro! Não tem, não tem! Toma, porradona! Vem com esse seu vento iridado! Vem com esse seu vento iridado! Vai pra lá! Ai, meu Deus do céu! Caralho, ele é um apoio com o boneco ainda! Vem com esse seu vento iridado! Corre, rio! Corre, rio! Corre, rio! Corre, rio! Vem cá, vem! Caralho! Ai, o tempo quase acabando, vai! Foi duas, né? Mas, por favor, tá valendo! Vai! Tá valendo duzentos reais, rapaz! Isso aqui, você acredita nisso, rapaz? Ai, meu Deus! Ah, achou que ia farofar? Tá achando o quê? Chamou pra uma feira! Você viu? Pulou pra trás, rapaz! Caralho! Na cara dura! Saco, eu tô atrás! Vai pra lá! Eeeee! Eu tô atrás, cara! Eeeeeeeeee! Vem, eu vio! Ai, ele pegou meu... Meu agarrão ali! Aaaaaaa! O que? 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 O que é um boneco doido? Olha, você tá por fora do grupo dos apoiadores, milhão. Se eu fosse apanhar em todos os jogos, esses caras... Tá cabeçada na magia, o boneco! Dá! Segura essa! Aaaaaaah! Olha lá, três vidros de sangue, olha lá! Como vampiro, velho! Tem que ser assim! O bichinho não tem magia, não tem nada, coitado! Só porque não tem magia, a cara sumiu não tem magia no copo também, não! É um cão de pulmona! O sofrimento vai chegar perto! Erra aí! Erra! Aaaaaaah! Errou! É, Michel! Você tá zoando? Eu quero ver você jogar, seu viado! A mulher corre! Agarrou do urso, segura essa! Meu deus! Ó! Tooooma! Morre! 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 Éeeeee! Que medo, gente! Ah, o dela gira mais, né? O dela gira mais. Não, ele sai quando você joga assim. O boneco tem a porra de uma ajoelhada, parece até o Zidane. Caralho, é pior que o boneco. Ai, só risquinho pra morrer. Paciência, é uma virtude. Pelo menos ela não tá correndo, né? Pelo menos ela não tá pulando pra trás, né, Alexandre? Caralho, ela sabe o meu jogo, velho. Puxa, minha vida. Toma a porrada! Ai, 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 que que me sorte isso ali. Tá agarrando o urso. Meu Deus, eu tô batendo, eu tô batendo. O boneco... Eu tô batendo e o boneco tá me batendo, meu irmão. Vai lá, boneco desgraça. Porra, me solta, tarado. Fica aí, não vai falar não. Ai, ai, ai. Vai, vadinha. Desce! Uh! É, o clássico! Ai, ai, ai. Nossa. Com calma aqui. Com a paciência. Calma se eu te pego. Ah, seu esperto! Meu Deus! Hahaha. Tervar a vozinha ai, ó... Ah, haha. Uh! Tchau! Ih, doido morreu. Toma esta. Eu tô no chão, boneco. Deixa eu levantar, boneco, seu capeta! Eu tô no chão, doido! Não, tá 1 a 0. 1 a 0? Não lembro desse 1 não. Tá 1 a 0. O boneco tem um boneco, porra, o boneco tem imã. Olha lá, uma garrompa, uma caclade de sangue. É pelo menos uns 6 botões, irmão. Hahahaha. Toma a porrada! Pelo menos uns 6 botões, porra, a caclade de sangue. Hahahaha. Clariate, vai Fawnoffa sozinho! Neeeeeeeeeeee! Hahahaha. 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 Caralho, não dá pra sair daquilo ali, velho. Vou subir, hein. Subi, falei? Monta o cachorro louco agora, sabe? Vai falar! Não, filho, é o Hollywood, aí dá tudo que você me quebra! Pulei, pulei, pulei! Pulei, moleque, pulei! Pulei! Pulei, pulei! Segura, afunda! Pelo menos um tá do meu lado, obrigado, Thunder. Faz tempo que você não viu no Street, né? Pede, pede. Não, mas não tá fácil aqui, tá? Tá, não, tá, não. Cale, boneco! Tá nada! Tá com a magia, o boneco para, tá ligado? Olha lá, se eu chego perto ele me dá, sai pra lá, boneco, porra! Aí, fudeu! Ai, pulei! Um direto, toma aí, outro aí, ó. Ai, socorro! Vai pro canto! Ó, mudou de lado, né? Não adiantou nada, tomei na... Meu Deus, boneco, você tá caído, boneco! Fica inserta! Fica quieto! Fica quieto! Fica quieto! Porra, mulher que tem um piro copo dentro ali, velho! Porra! Cadê o... Ô, Coldz! Quer jogar, Coldz? Você não tá um bichão? Eu transmito! Gente... Vem cá, Coldz! É, você tem que fazer o sinal do canal de novo. Você tem que voltar pros apoi... Calma aí, caralho! Me engarra não, porra! Eu sou... Ah, peguei! Você não é rápido como o Jiraiya? Aqui, ó! Socorro! Não pode não, vem cá! Vem cá, boneco! Ai, tô pulando, eu tô tirando um lá! Ai, caralho! Vem! Vem! Segura! Cara, eu não consigo encher uma barra especial, velho! Vem cá! Graça de boneco! Tchau, amigo! Isso, velho! Desgraça de boneco! É o seu que é! Jesus, coitado do meu! O sofrimento aqui! Tô até suando frio! Tchau! Caiu a internet? Caiu, caiu! Caiu aí, caiu, caiu! Qual é, Paulette? Qual é, Kigifu? Eu aposto, eu aposto que ela não te ganha, Kigifu, você não tá jogando nada legal! Que louco essa história de cartão, você tá me roubando, hein! Vem cá! Já se divertiu, já! Eu tô de olho em você, eu vou atrás, não foge não! Tô fugindo não, meu controle tá agarrado pra trás, travou aqui! Então segura o meu urso! Porra, que boneco, velho! Parafa! Tá esperto! Caralho! Caralho, dentro do meu... Ah, mano, isso aí é louco! Tchau, amigo! Na moral, na moral! Pelo amor de Deus! Tchau, amigo! Vai aprender a fazer jogo, Kigifu! Que desgraça de parada é essa aí, velho! Que desgraça! Tá maluco, velho! Isso é parada, na moral, esse golpe aí, velho! Não vou dar magia pra não, magia, eu tomo ferro! Vai ficar quieto que eu tô falando demais, já! Regra da vida, regra da vida! Primeiro você levanta pra tentar bater alguém! Esse tio dá valor! Toma um pilão na cara! Uh! Tchau! Faz tudo! Uh! Aí, matou! Tchau! Pô, fica atenta! Eu tô batendo! É minha vez! Olha lá! Meio sangue! É uma porra do Hadouk, velho! Porra, meu Hadouk tinha que arrancar esse tanto sangue também! Aí! Toma aí! Olha! Foi bem, viu? Não, filho! Não dá só condição! Que isso! Puxou pra lá! Não pula, não! Não foge! Yes! Tchau, amigo! Yes! Tchau! Tchau! P hobbies! Pusos! Tem que pegar isso! Cais! Tchau, querida! Tchau, velho! Achei! Tchau, tchau! 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 Não, eu não fiz isso, não, jogador, natural! Ui, põe tudo! Aaaaah, só mais um pouquinho! Toma! É difícil sair do Ryu, moço. É difícil sair do Ryu, moço. Tô vendo o Ryu, coitado do Ryu. Olha lá, tô batendo, velho! Regra da vida, primeiro você apanha, depois você bater, caralho! Olha lá, mano, eu bato e apanho, mano! Eu não consigo bater no boneco de uma vez sem dar cal, velho! Eu pulo, eu me f***o, eu defendo, eu me f***o, eu dou a nuca, eu me f***o! Eu nem morro, eu tô no chão, eu me f***o! Ó, foi boa! Aí, aí, olha lá! Aaaaah, a desgraça do boneco! Não, mas foi boa, agora eu vou te chamar um amigo meu pra não pegar aqui. Eu vou te chamar um amigo meu pra não pegar aqui. Liga, liga pro Ryu lá, fazer um favor! Ah, daqui tu bate? Ah, ele bate não. Meu Deus! Nossa! Vai pra lá! Vai pra lá! Olha, bonito! Tomara... Aaaaah, acertou! Acharam que eu ia acertar! Foi bonito, hein? Aaaaah, socorro! Meio sangue! Eu bati pra caralho! Eu bati pra caralho! Gastei em petrigue especial! Ela deu uma duque, o Hoi-Hugo e cagou o jogo! Olha lá! Fique! Fique! Você tá esperto aí, Tosinho! Você tá esperto aí, Tosinho! Socorro! Vai me deixar tonto! Vai me deixar tonto! Olha! Ah, não! Preciso fazer alguma coisa! Vai falar! Vai falar! Socorro! Vai tudo, amigo! Não foi! Tchau! Quase! Gente... Tá deixando o seu rabo, Julião! Tá deixando! Porra, bati pra caralho nessa daí! Gastei o que eu não tinha, velho! Acabou, velho! Acabou, velho! F, velho! Agora, finish! O melhor! Zang, F! Obrigada por vocês! Eu vou chamar um! Torcerem por mim! Uh! Agradeço a todos que acompanharam e aos apoiadores que organizaram FT e ao Tiagami por participar! Pessoal, dia 16 do 12, quarta-feira, vou participar do campeonato T1 SmackDown! Aguardo vocês nesse dia! A disputa será transmitida no canal do Malve, na Twitch! Vou deixar o link na descrição! Não percam e torçam por mim! É isso aí! Tchau! Tchau!